Amigas e amigos, nesta sexta-feira, 11 de dezembro, temos algumas informações importantes sobre o enfrentamento ao coronavírus em Pernambuco. Estamos há exatamente duas semanas do Natal, um Natal que terá um significado muito especial por causa desse ano tão difícil para todos quanto tem sido 2020. Sabemos que esse é o momento de confraternização mais importante do ano para a grande maioria das famílias e, por isso, acho que cabe aqui uma reflexão. A crescente melhora que tivemos nos números da pandemia a partir de junho fez com que, pouco a pouco, nos descuidássemos das medidas de prevenção contra o coronavírus. Esta semana, estive em Brasília para cobrar do governo federal um Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Essa é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, que precisa ser colocada em prática o quanto antes. Não podemos farçar, novamente, pela falta de ação que sofremos em março, quando estados e municípios viveram uma verdadeira corrida por insumos e equipamentos médicos pela ausência de coordenação central. De nossa parte, já estruturamos nossa rede estadual para, assim que recebermos as vacinas, levar o imunizante aos 184 municípios pernambucanos, em, no máximo, quatro dias. Também já compramos mais de 3 milhões de seringas e estamos em processo de aquisição de outros 7 milhões de unidades. Enquanto a vacina não chega, precisaremos fazer escolhas. Escolhas diárias, que são difíceis, mas que vão minimizar os impactos dos encontros natalinos daqui a 15 dias. Consuma nos locais que seguem as regras do nosso plano de convivência. Evitem aglomerações. Façam da máscara um item indispensável do seu vestuário. Ainda há tempo de conter o crescimento dos números. Um grande incentivo para isso é pensar na saúde dos mais velhos, que tanto queremos abraçar nesse fim de ano. Muito obrigado.